Gente, a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, a Sejuvel, em parceria com uma Academia de Artes Marciais, vão oferecer aulas de graça aí para as crianças, aulas de Jiu-Jitsu e também de Maitai. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. E a partir do mês de fevereiro, a Sejuvel traz novidades para as crianças aqui de Três Lagoas. Serão as aulas oferecidas na modalidade de Jiu-Jitsu e Maitai. E é sobre esse assunto que eu converso com o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Realino. Por que oferecer essas modalidades? É isso, Israel. É uma procura que a gente está tendo aqui na Secretaria. E como a gente não dispõe de professor nessas modalidades, e sim de parcerias, nós fizemos aí uma outra parceria com o professor Moisés, da Academia Center Combate, onde nós vamos poder estar oferecendo essas aulas, esse treinamento para essa moçada. E é uma parceria importante até a gente conseguir, que nós já pedimos na Secretaria de Administração da Prefeitura de Três Lagoas, que pudesse abrir aí pelo menos umas 10 vagas a mais de professores através do processo seletivo, para que a gente possa estar inserindo outras modalidades esportivas, como essa de Jiu-Jitsu e Maitai, para poder atender essa demanda. Então, a procura está muito grande, acho que aí restam ainda poucas vagas, né? Porque o número só ontem foi mais de 35 inscritos. Então, é uma modalidade, realmente, que a Sejuvel não tinha, e a gente inseriu isso no nosso calendário para poder atender essa demanda. Agora, é a primeira vez que são oferecidas aulas de artes marciais pela Prefeitura. É, é a primeira vez, né? E isso a gente vem inovando, como no calendário do ano passado, outras modalidades a gente vem inserindo dentro da nossa plataforma de trabalho. E, se Deus quiser, é uma novidade que a expectativa é muito grande, até porque hoje é só a academia particular que oferece esse tipo de treinamento. Quantas vagas foram oferecidas e como os pais podem fazer essa inscrição? É, são ao todo 70 vagas que a gente tem disponível. Você vê, nós tínhamos 50 nessa parceria. Agora, aumentamos, conseguimos mais 20. Então, são 70 vagas e a perspectiva é que a gente consiga aumentar. Mas, por enquanto, é só essas 70 e nós devemos ter ainda umas 15, 20 em aberto. Então, você vê o número da procura. Nessa semana, nós firmamos essa parceria e já praticamente está esgotando o número de inscrições. Mas é só vir aqui no ginásio Cacilda, onde funciona a sede da Secretaria de Esporte, que a gente vai estar, o pessoal, fazendo as inscrições aí para quem quiser participar desses treinamentos. Agora, secretário, onde e quando serão oferecidas essas aulas? É, nós estamos organizando para fazer aqui mesmo, a partir do início de fevereiro, fazer aqui mesmo no ginásio Cacilda, no período de manhã, matutino e vespertino. E eu acredito que, dentro das possibilidades, nós vamos poder ampliar esse número de participantes. Tá certo, secretário. Obrigado pelas informações. Lembrando que essas aulas são oferecidas gratuitamente para crianças de 5 a 16 anos. Volto aos estúdios.